Fala rapaziada, beleza galera? Galera é o seguinte galera, tô aqui hoje no rebaixado Elite Brasil galera Pra trazer pra vocês um videozão top galera. Galera hoje galera vamos tentar montar uma carreta galera Treme treme aqui no rebaixado Elite Brasil né? Vamos tentar montar né galera? A gente hoje não vai colocar música né? Só vai tentar montar a carreta pro no próximo episódio aí A gente participar da festa com ela e fazer aquele evento top né galera? Então bora lá galera, vamos tentar fazer essa carreta treme treme aqui no rebaixado Elite Brasil Galera peguei aqui o caminhão guixo né galera? Que a gente vai precisar do caminhão guixo pra fazê-la né? E vamos pegar aqui a carreta, outro carro né galera? Bora aqui, bora pegar aqui na concessionária né? Vamos precisar da F-250 galera Vamos precisar da F-250 pra fazer a carreta treme treme Agora galera, o que a gente vai fazer? A gente vamos Vamos colocar, vamos encher ela Vamos colocar ela Cheia de som né galera? Vamos botar ela cheia de som Vamos encher de som, botar o som mais Maior que tiver Pra Vamos lá Vamos lá Vamos Vou mudar essa cor dela aqui também galera Vou botar um Vou deixar da cor do caminhão Azul Vamos botar o som agora Não, botei esse segundo aqui Aí galera, show de bola Agora vamos Botar esse negócio né? Vai ficar igualzinho da carreta treme treme Prontinho galera Agora galera, o que a gente vai fazer? A gente vamos Botar esse Esse caminhão Em cima da Deixa eu Vamos baixar ele aqui Vamos botar ele em cima do Do caminhão guincho né galera? Pra gente Fazer aquela Pancadaria Bora que bora galera Vamos baixar aqui o caminhão guincho Ele tá pega Tô dando ré demais galera Vamos baixar aqui o caminhão guincho E vou deixar esse caminhão Esse caminhão guardado galera Pra nós ir pro evento Que a gente vai participar De uma festa né? Que vai ter lá na Na zona rural E aí eu já tô montando O meu caminhão Da carreta treme treme Bora lá Vamos botar aqui em cima né galera Calma aí Eita pega Tem que ficar certinho Ficar torto Porque se ficar torto Não dá certo galera Tem que ficar certinho Acho que aqui não Calma aí Que aqui acho que vai dar ruim Vou botar na posição Bem top aqui Ai Eita Tem que subir mais aqui Porque senão vai cair galera Quando Deixa eu subir aqui Um pouquinho aqui Aí Pronto Deixa eu baixar a frente Baixar aqui Pronto Agora o que a gente vai fazer Eita pega Deu errado aqui galera Vamos ter que baixar de novo Vamos ter que baixar de novo galera Pera aí Prontinho galera Montamos aí a carreta Treme treme Aqui no rebaixado Elite Brasil né galera Vamos Vamos funcionar ela aqui Vamos ver se a gente consegue Colocar alguma música aqui galera Parar daqui né Daqui a pouco a gente vai pro evento galera Amanhã Vamos Vamos deixar ela Vamos encostar ela aqui Na praça né Vamos deixar ela aqui na praça Que daqui a pouco O som vai comer de concha Entendeu galera E galera É o seguinte galera É O videozão foi esse né galera Mutei a carreta treme treme aqui No rebaixado Elite Brasil né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade galera Galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Espero que tenham gostado do vídeo E valeu É nóis E fui galera Tchau tchau Fui Tchau